E vem os sonhos. Versão brasileira Telecine. Sara, o café está pronto. É melhor andar rápido se quiser dar uma volta comigo esta manhã. Já vou, papai. Parece que vai ser um dia lindo, paizinho. E temos companhia. É a senhora Ashworth. Ela trouxe com ela outras senhoras dos juizados menores. Bom, o que será que ela quer agora? Olá, senhora Ashworth. Que surpresa agradável. Bom dia, senhor Cavendall. Podemos entrar, por favor? É claro que sim. Obrigada. Obrigada. Bom dia, senhora Ashworth. Como vai, Sara? Ei, o que posso fazer pelas senhoras? Não querem sentar-se, por favor? Ah, não. Só posso ficar um minutinho, Sara. Temos ótimas notícias pra você. Então, decidiram que eu posso ficar com meu pai para sempre? Melhor do que isso. Nós encontramos seu pai verdadeiro. O quê? Eu não compreendo. Na verdade, ele nos encontrou. Foi ao escritório ontem à tarde. Achamos melhor esperar até de manhã para virmos aqui. Não, mas ele não pode ser... Mas é sim, querida. Ele tem todos os papéis para provar isso. Papai! Quando, quero dizer, onde está o pai dela? Ele está lá fora. Pedimos para ele esperar um minutinho antes de entrar. Aí está ele. Eu atento. Entre, senhor Speck. Olá, Sara. Isto tudo é a pura verdade. Eu sou o seu pai. Sara, como foi bom eu ter encontrado você. Não! Fique longe de mim! Você não é o meu pai! Olha, querida, não faça isso. Eu sei que é um choque, mas... Ele não pode ser meu pai! Ele não pode ser! Papai, você não vê! Ouça, querida, se... Se ele tem provas, como a senhora Ashworth diz... Aqui estão os documentos e a ordem do tribunal. Você não tem escolha. Querida, nós sabíamos que isso ia acontecer algum dia. Agora que aconteceu, nós precisamos ser fortes. Não, papai. Vamos, Sara. Hora de partir. Você vai levá-la agora? Infelizmente, sim. Ela pode trazer uma bolsa. Manda buscar o resto das coisas depois. Papai, eu não quero ir! Eu sei, querida. Mas vai dar tudo certo. Eu prometo a você. Muito bem. Tudo pronto. Vamos. Nós temos muita coisa para colocar em dia, não é mesmo, Sara? Eu poderei visitar Sara de vez em quando? Eu não sei se é uma boa ideia. Além disso, nós vamos morar muito longe daqui. Longe? Onde, exatamente? Muito, muito longe. Vamos, Sara. Nós temos muito chão pela frente. Por favor, eu não quero ir. Não faça assim, Sara. Nós temos que ir. Eu vou sentir saudades. Não se preocupe, filha. Eu vou ao tribunal. Eu farei tudo o que puder para tê-la de volta. Eu quero que fique com isso. Sara, você tem o amuleto desde que era criança. Vamos, Sara. É para se lembrar de mim. Está bem. Eu estou pronta. Assim é que eu gosto. Mais uma vez, muito obrigado, senhoras. Obrigado por ajudar a encontrar a minha filha querida. Não há de quê, senhora? Senhor Speck. Oh, Deus. Tomara que tenhamos feito a coisa certa. Você não me engana. Eu sei que não é o meu pai. E para onde está me levando? Para casa. Ei! Nossa, você é mesmo de Darchan. Oh, espectros. Onde vocês estão? Muito bem, pessoal. A piada foi boa, mas a graça acabou. Vamos sair daqui. Espectros, se vocês não saírem, alguém vai ficar muito aborrecido. E nós não queremos isso, não é? Espectros! Parece que não tem ninguém em casa. Isso é ridículo. Onde eles iriam? Doído? Traga aqueles diabinhos imediatamente. Logo chegaremos no fundo disso. O que foi que eu fiz? Jeovar! Cavalo de fogo, meu amigo. O que o traz aqui? Notícias sérias, infelizmente. O que foi, Jeovar? Nós pressentimos um grande mal atravessando o vão. Princesa Sarah? É, ela está correndo o perigo. Não diga mais nada. Já estou indo. Boa sorte, cavalo de fogo. Onde nós vamos? Por que você não me responde? Eu não estou entendendo. Se você é mesmo o meu pai, onde andou todos esses anos? E por que o cavalo de fogo não sabia que você estava vivo? Cavalo de fogo? É, ele foi seu amigo há muito tempo. Então, por que você não... O cavalo de fogo não é o meu amigo, não. Mas... Chega de conversa. Sarah! 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 Então, descobriu alguma coisa? Ele disse alguma coisa, mas não conseguiu entender. Então, tragam ele pra cima. Tragam ele aqui! Vocês ouviram? Tragam ele pra cima. Tragam pra cima! O que você está vendo com ele? Ele está muito assustado. Como é que você sabe? Você encontrou os espectros lá embaixo ou não, seu pequeno covarde? Não, 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 não. Não. Acho que ele quer dizer não. Como eles se atrevem a me abandonar numa hora dessas? E o que isto significa? Sem os espectros. Sem os espectros eu não tenho poder. Eu não vou deixar isso acontecer nunca. Se eles acham que podem sumir sem mim, estão muito enganados. O que vai fazer, hein? Nós vamos encontrá-los e trazê-los de volta. Oh, não, diabólim, por favor. Não faça a gente capturar os espectros. O que há com vocês, bando de covardes? É, só que da última vez eles transformaram a gente na gente. É isso mesmo. Chega! Peguem a urna. Fui eu quem os soltou da prisão. Então eu mesma irei recapturá-los. Puxa, Sr. Kavanow. Eu não acredito que Sarah tenha ido embora. É, eu sei. Eu também estou custando acreditar. Mas não há nada que possa fazer para trazê-la de volta? Eu vou fazer tudo o que puder. Sarah pertence ao senhor. Eu sei que vai trazê-la de volta. Obrigado, Helen. É melhor eu ir para casa. Me dê notícias. Eu darei sim. Tchau. O que é isso? Você quer me soltar? Para onde você está me levando? Estou levando você para o lar que será seu para o resto da sua vida. Meu amigo. O quê? O que disse? Você! Você! Ora, cavalo de fogo? Alteza. O que aconteceu? Você está no mundo mortal. Eu o trouxe para cá anos atrás para fugir da maldição de Diabolim. Mas agora temo que Diabolim e os Espectros tenham capturado a sua filha. É. Eu agora me lembro. Um homem estranho a levou. E um pouco antes disso, Sarah me deu seu amuleto. E agora não há nada para protegê-la. A não ser você, príncipe Kevin. É. Tem razão, cavalo de fogo. Me leve de volta para Darchan. Então suba, meu amor. Só há dois lugares para onde os Espectros podem ter ido. De volta para o buraco onde os encontramos ou para o abismo. O abismo da perdição? Não pare de tremer, seu covarde. Com esta urna não precisamos temer os Espectros. Não se esqueça, o príncipe Kevin a usou para capturá-los uma vez. E se ele pôde fazer isso, nós também podemos. E é urna, e é urna, e é urna. Seja lá quem for você, eu não tenho medo. Não se preocupe, você vai ter. Quem que está aí? Oh, meu Deus, é a princesa Sarah. Oh, é a princesa Sarah. Oh, a princesa Sarah. Me solta, você está me machucando. Fique quieta. A princesa Sarah, não precisa, me ajude. Ok, me ajude, chamem o cavalo de fogo. Solte-a. Quem é este homem? O que está acontecendo? Saiam do meu caminho. Não, não. Isso, que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não os machuque, seu bandido. Só estão recebendo o que merecem. Não, por favor. Não, por favor. Você é muito fraca para ser rainha, garota. Fique quieta. Não vai escapar de mim, garota. Agora eu pego você. Agora eu pego você. Agora você não me escapa. Me desce, pai. Agora eu peguei você. Socorro, cavalo de fogo. Tem que ir só para ver princesa. Isso é a última coisa que vai fazer. Polices, a Sarah. Precisamos descobrir se Diabolim está por trás disso. Para o castelo. Depressa. Por ali, para a sala das bruxarias. Está deserto e nenhum sinal de Sarah. Nem os espectros estão aqui. Espectros? Espect. Se não me engano, Espect era o nome do homem que disse ser o pai de Sarah. É claro. Só os espectros podiam ter atravessado o vão. Acha que eles abandonaram a Diabolim? Se abandonaram, só podem ter ido para um lugar. O abismo da perdição. Então é para lá que vamos. Ah, estamos na pista certa. Os espectros estiveram aqui. Como pode saber, grande adivinhadora? Eu estou vendo o aviso deles. São eles. E Diabolim também. A gente devia saber que você ia aparecer. É, Diabolim. Vamos pegar você. Sobre o que esses roedores estão falando? Aquele homem mau com a princesa Sarah. Ele quase destruiu nossa aldeia quando tentamos ajudá-la. Homem mau. Princesa Sarah. Você não nos engana. Ele só pode estar fazendo o seu trabalho sujo, Diabolim. Para trás, verme. Ou destruirei o resto de sua aldeia horrorosa. Não faz isso. Anda, Diabolim. Anda! Então os espectros se aliaram com o outro, não é? Como podem fazer tal coisa? Eles não vão muito longe com isso. Que lugar é esse? Como eu prometi, este será seu lar, princesa Sarah. Ha, 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 ha. Ah! 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 Lutar não vai adiantar. Espere só. O cavalo de fogo vai vir. E aí você vai, pessoal. Olha, o que é isso? O cavalo de fogo não pode ajudá-la. Ninguém pode ajudá-la. Entendeu? É o cavalo de fogo, príncipe Cumber. Cavalo de fogo! Você está procurando a princesa Sarah? Eles foram por ali. E onde está, Diabolim? Ela veio logo depois deles. Anda, ainda temos uma chance de encontrarmos Sarah primeiro. Não! Não! Ah! Ah! Quem é você? Você ainda não adivinhou? Ah! Ah! Estamos quase chegando. Fiquem de olhos abertos. Ah! 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 Quietos, seus idiotas! Eu estou quieto! Eu estou quieto! Eles estão com a princesa Sarah. Muito bem. Peguem a urna. É isso. Peguem a urna. E façam o que fizerem. Não a quebrem. Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom trabalho, Espectros. Finalmente capturaram esse idiotinha. Se acha que fizemos isso... Para ajudar a Diabolim. Seus ingratos! Depois de tudo o que fiz por vocês... Cavalo de fogo? Calvin! Cavalo de fogo! Sarah! Mas quem é ele? Quem? É o Nielco da velha. Esperamos muito tempo para este momento, príncipe Calvin. Príncipe Calvin? Papai! Calvin! Pensei que você estivesse morto! Você pensou errado, Diabolim. A maldição que você e esses espectros jogaram nunca se realizou. E agora vamos resolver com nossas próprias mãos. Se vocês acham que podem me trair, estão muito enganados. Tweedle, já! Você não pensou que o Azim Lesur não tivesse poderes suficientes para nos prender? Sempre foi o amuleto. Meu amuleto! Isso mesmo, Sarah. Este amuleto é o único poder em Dachan que poderá derrotá-los. Papai! Vai dar tudo certo, minha filha. Meus pobres espectros, o que foi que você fez com eles? Eu vou morrer de saudade! Ai, ai! Papai! Venha comigo, filha. Depressa, nós temos que sair daqui. Pare um instante, cavalo de fogo. Sarah, minha querida filha. Oh, paizinho. Eu sonhei com isso a minha vida inteira. Bom, eu acho que isto lhe pertence, não é? Mas, como conseguiu o meu amuleto? Eu, eu dei para... Você o deu para seu pai. Agora você sabe, Sarah. Isso é maravilhoso! Agora não precisamos mais voltar para o mundo mortal. Podemos ficar aqui para sempre. Não, os espectros não foram destruídos, só momentaneamente derrotados. Tudo deve voltar ao que era antes, ou a maldição de Diabolim destruirá vocês dois. Mas não há nada que possamos fazer? Nós temos que continuar com a luta contra Diabolim, até que um dia possamos voltar em paz para Darshan. E você se lembrará de Darshan quando voltarmos para o mundo mortal? Você sim, Sarah. Mas o seu pai, não. Pelo bem dele e pelo seu. É, acho que os espectros foram embora. Oh, mas que... Então, é o fim. Vamos para casa. Vamos, vamos. Seus imbeceis, os espectros não podem ser destruídos. Eles estão aqui embaixo em algum lugar e vocês vão cavar pedra por pedra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Papai, acorda. Hã? O quê? Eu devo ter adormecido? Eu tive um terrível pesadelo. Eu sonhei que você havia sido tirada de mim e estava numa terra muito estranha, filha. Foi só um sonho. Não se preocupe, papai. Eu sei de onde vêm os sonhos. Eu sei de onde vêm os sonhos.